E olha gente, no último domingo, no final da tarde, nós nos deparamos com aquela triste notícia. O incêndio que tomou conta do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O espaço que havia acabado de completar 200 anos, tinha mais de 20 milhões de itens. E segundo o próprio diretor do museu, as perdas são inestimáveis, né? E hoje aqui no Ver Mais, a gente quer trazer uma reflexão a partir desse fato. Eu convidei a Dolores, que é museóloga, já foi estagiária do Museu Nacional e foi também diretora do Museu Nacional da Imigração aqui de Joinville. E hoje veio para bater um papo sobre a importância dos museus e dos acervos históricos para toda a sociedade. Muito boa tarde, Dolores. Boa tarde. Infelizmente, tivemos a nossa memória histórica silenciada desde domingo. Quando se perde um acervo museológico, você perde o homem de hoje. Mas o mais triste é que as futuras gerações perdem a possibilidade de conhecer e vivenciar o amálgama cultural que nos trouxe até aqui. Exatamente essa questão que eu gostaria muito da gente frisar. Porque muita gente pensa, poxa, são itens, né? São itens que foram queimados e que dá para tentar recuperar. Mas assim, se perde muito da história ali junto com esse incêndio, né? Sim, para você ter uma ideia e os nossos telespectadores, o Museu de História Natural de Londres tem 8 milhões de peças. É um grande museu. A Inglaterra, que teve todas as colônias na Ásia, na África, enfim, tinha um acervo gigante. O nosso era de 20 milhões de peças. Quase três vezes mais que o Grande Museu de Londres. E aí você pode, não tem como recompor este acervo. Desde 1818, por iniciativa de Dom João, se arrecadava objetos, espécimes naturais. As primeiras coleções são frutos das pesquisas nesse Brasil que começavam a conhecer com toda a sua fauna, sua flora, né? Grandes pesquisas, Santa Catarina participa desse processo também através do Fritz Miller, pesquisador aqui de Blumenau, que nas suas iniciativas aqui no Vale do Itajaí remete ao Rio de Janeiro, seus acervos. O próprio entomologista Fritz Plauman, lá em Seara, no Oeste Santa Catarina, também vai ter coleções remetidas ao Museu Nacional. Então, esse acervo, ele foi silenciado para sempre. Algumas pessoas falaram ontem que vão tentar recompor o prédio, manter o prédio, agora que está um palácio sem alma. Mas aqueles afrescos que encantaram gerações que, ao longo desses anos, visitaram o museu, se não se conta os 200 anos de abertura dele, mas os últimos 100 anos, né? Aqueles afrescos, aquela mobília, aquele piso onde os primeiros constituintes brasileiros, quando foi proclamada a República, estiveram reunidos e forjaram o nosso Código de Leis Republicanas, mas nós, agora que estaremos enfrentando uma eleição, isso ninguém mais vai conseguir experienciar. E como é que está a situação dos museus aqui de Joinville? Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso também? Os museus, de forma genérica, no Brasil, acabam sofrendo a falta de atenção, seja dos governos, seja da própria comunidade. As pessoas acabam sempre relutando em apoiar projetos nessa área e preferem projetos onde o retorno, digamos assim, seja mais efetivo ou mais imediato. Dá para dizer que também está diminuindo o interesse das pessoas com os museus? É que houve uma mudança. O próprio Rio de Janeiro, se a gente for comparar, comparar quantos milhões de reais foram investidos na construção do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, nessa reciclagem que foi feita para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo. É um museu sem acervo? É um museu tecnológico, com muita interatividade, com essas ferramentas mais modernas? É necessário? É necessário? Mas por que eu não posso dar uma parte dessa atenção para os acervos já consagrados nos museus que estão aí? Aqui em Joinville, se formos falar dos museus, nós estamos com o Museu Nacional de Imigração e Colonização desde 2010, esperando verbas do governo federal para sua manutenção. Ele chegou até os 50 anos de existência com apoio da iniciativa privada e depois, por questões políticas, a iniciativa privada foi afastada da gestão do museu, mas se registra que foi graças ao apoio da iniciativa privada que o prédio se manteve. Agora, esperamos há oito anos recursos do governo federal. É óbvio que a cultura disputa espaço com os remédios na farmácia dos hospitais, disputa espaço. As pessoas, às vezes, dizem, não, mas vou gastar com isso e por que não gasto com remédio? Mas nós temos que ter o bom senso de olhar para os acervos históricos, olhar para o nosso patrimônio histórico, abraçar esse patrimônio histórico. Os franceses falam uma coisa muito interessante, que é o sentido de pertencimento. Se eu abraço esse material, se eu valorizo isso, ele é meu e eu sou dele, e eu, com isso, seguro e asseguro que ele não vá se perder. Talvez é esse sentido de pertencimento que precisamos ter, e isso genericamente para todos, gestores públicos, empresários, cidadão comum. É nossa história, é nossa memória. E uma sociedade sem memória é uma sociedade fadada à dominação. Então, nesse sentido, a perda, nessa semana da pátria, onde se busca a independência, nós ficamos órfãos e estamos totalmente dependentes de uma memória que já não existe mais. E por que não também, né, fazer a população tornar essa visita aos museus uma prática recorrente também, né? É, hoje, inclusive, tinha um texto de uma historiadora aqui de Joinville que falava que ela é jornalista hoje e que ela escolheu, talvez, o jornalismo por influência das visitas que fazia ao museu lá no Rio de Janeiro, ela que é carioca, então, quer dizer, a visita ao museu, levar as crianças, estar presente, mostrar, conhecer, ter interesse, experienciar aqueles objetos que estão ali, sedentos para nos comunicar como é que eles chegaram até ali, isso é muito importante. Muito obrigada, Dolores. Obrigada pela sua experiência, compartilhar um pouquinho dessa sua experiência aí com museus, né? E com essa arte também, essa cultura aqui no Vermais. Muito obrigada. Obrigada a você.